Oi, minhas amigas e meus amigos, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Glória a Deus, mais um vídeo, né? Aqui em Curitiba. E por incrível que pareça, parece que a gente realmente trouxe o sol, o calor pra cá. Porque ainda não senti aquele frio, né? Que o mundo comentou, falando, daneva muita blusa. E eu trouxe só roupa de frio, praticamente, pra cá, pra Curitiba. E tá um tempo muito bom, muito fresquinho, muito gostoso, né? Tá sendo muito bom, gente, esses dias aqui, de verdade. Não imaginava que seria tão bom, tão legal assim, sabe? Claro que, assim, imaginava que seria bom, mas não o tanto que tá sendo. Tá sendo muito legal. A gente saiu, né? Vocês viram aí no vlog anterior, até a noite. Tá sendo bom também, não só porque a gente saiu, é porque ficar aqui, né, conversando, aqui de casa. As crianças estão tranquilamente de boa aqui, sabe? Graças a Deus, tá sendo muito bacana essa experiência de conhecer aqui Curitiba. Mas eu vou agora limpar aqui a casa. O Michael saiu, ele foi resolver as coisas dele aí. E aí ficou eu, jovem, as crianças aqui. Então aí eu jovem dar uma limpadinha nas coisas aqui, arrumar, que tá um bagunçado. A gente acordou quase agora, né? E aí tem muita descoberta aqui no chão, arrumar esse quarto, arrumar a cozinha, aspirar tudo, dar uma limpada na sala, né? Dar uma forcinha pro Michael, né? Porque a gente, né, bagunça, a gente tem que limpar, não tem que ficar esperando. A gente tem que fazer nessa parte também. Dar uma limpada no banheiro, fazer tudo, entendeu? Aí quando for de noite, a gente vai sair. Aí geralmente quando o Rodrigo chega de noite, a gente sai mais à noite. Porque quando ele chega, a gente já meio que já ficou, deixou as crianças tomadas banho, né? Pra gente só colocar roupa rapidinho e sair. A gente tem bastante coisa pra poder conhecer. A gente ainda vai no shopping, vai conhecer vários lugares. Onde a gente conheceu o Madaloso, né? Família Madaloso, que é um restaurante. Só que a gente comeu, no caso, porção de asinha, pra quem não viu, né? Aquelas asinhas fritas crocantes maravilhosas, né? Com polenta. E aí a gente vai outro dia lá pra poder almoçar, tá? A gente não sabe o dia certo ainda, mas vamos pra poder almoçar. Eu tenho muita vontade de conhecer esse restaurante. Gente, é um restaurante muito turístico aqui. Vem gente do Rio de Janeiro, tudo do lado do Brasil, pra poder conhecer esse restaurante. Ele é enorme. Ele serve muita comida. Ele tá no Guinness que fala uma coisa assim. Os meninos sabem explicar melhor. Quando a gente fala, eu vou contar pra vocês. E é aqui pertinho, gente. É muito da hora. Tipo, nossa, gostei de ir lá, assim. Só comi ele na parte de fora. Mas eu posso fazer esse almoçar lá dentro. Pra poder ver como é que foi. Tem pouco, né? Lá dentro, como é que é. É isso. Tô muito feliz de estar aqui. Tá sendo muito bom, assim. Algo incrível. Que Deus preparou. Sabe, uma viagem maravilhosa. Que eu não imaginava. Então, bora cuidar, né? Já tudo arrumadinho aqui. Aí, tomara que quando o Michael chegar, a gente tenha terminado. Já quando ele chegar, já tudo limpinho, né? Pra ele sentir o que ela faz. Ai, que delícia. Tudo limpinho, arrumadinho. Vai me ajudar. Eu preciso começar pela cozinha. Deixar esse quarto por último. Porque aqui tá mais bagunçado. Depois eu vou fechar a porta aqui. Vamos arrumar aqui dentro. Acho que eu vou começar pela cozinha, né? Porque é o lugar que... Vintada, assim. Aí, quando o jovem sai do banheiro. Que tava no banheiro. Aí, o jovem vai e pega aqui o quarto, né? E é isso. Lara e o Lucas tá aqui, ó. Oi, gente. E aí, você tá gostando de ficar aqui na casa do Michael? Não tem. Ainda que foi na casa da Duque. É, tá legal? Aham. O que foi, Lucas? Ele quer assistir o desenho. Coloca até a pena, amor. Não pode, não. Hoje tem pra amanhecer um pouquinho. Mas não. Tava só, na verdade, de manhã. Mas agora não blou um pouquinho, ó. Mas não tá frio, não. Tá bem fresquinho mesmo. Feio de ventinho gostoso. Então aqui, gente. Não tem muita louça, não. Vou fazer com sabor. Lavando a louça até noite, ó. Ficou só a louça do café. Vou lavar essa aérea pro Michael aqui, ó. Que ele deixou com água já pra poder lavar, né? Passar um paninho fogão. No empaque. Já tem comida pronta que sobrou de ontem. Aí eu vou ver se eu tiro pó, né? Essa prateleira aqui, ó. O Michael só tem depois que varrer o chão. Pra aspirar o chão, né? A gente vai limpar essas coisas, né? E é isso. Dá uma garantia de tirar aquele tapete ali, sacudir. Ou aspirar também. E limpa tudo aqui, gente. Vocês vão ver, tá bom? O quarto lá. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Tá? Então bora começar, então, por essa louça. Tá? Tchau. 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 Ó, gente. Agora eu vou passar um paninho aqui no fogão. Que ele é de vidro, né? Aí a gente passa um paninho. Aí, gente, eu vou usar esse desligor durante aqui, ó. Que ontem eu usei aqui no fogão e ele é muito bom. O Michael falou que comprou aqui no mercado. Que é tipo um mercado que tem algumas marcas de fora, assim, sabe? Não sei se é desse lado que ele fala alguma coisa assim. Aí, ele é grandão, ó. Um litro e cem Aí aqui passar um paninho, né, no fogão Vou tirar essas grades Aí hoje a gente vai fazer almoço Porque tem comida que sobrou de ontem, né Eu até acho que eu mostrei pra vocês no vlog anterior, não foi? A comida aqui foi frango Arroz e feijão Farofinha Aí hoje a gente vai deixar limpinho aqui logo, né, o fogão Que aqui é mais a poeirinha mesmo, né Que cai, né Aí botar assim, ó Um pouquinho em cada canto assim, ó E aí passa um paninho E pronto Aí eu passo o pano Uma vez, né Depois eu vou lavar o pano e passar mais uma vez Vou tirar bem os pozinhos A sujeirinha que tem, né Que voa assim mesmo Gente, vou passar a bucha, né Vou alugar assim Que eu tô fazendo um negocinho assim, ó Aí eu vou enxaguar depois Olha, o tio ligou ali, ó, pro jovem agora Oi, tio, tudo bem? Pai, senhor Tá bem? Bem, senhor, tá bem? Eu tô bem, graças a Deus Glória a Deus Glória a Deus Oi, tia Pai, senhor, tudo bem? Oi, senhor, tudo bom? Bem, graças a Deus Saudade, hein Ô, nós trouxe o calor pra cá, viu? Fala aí, amor Como é que tá aqui? Oi, nega Trouxe o calor Que tá quente Pois é Ó Nós trouxe a quentura pra cá mesmo Pô, aqui tá bem Hoje tá fresquinho assim, né Mas o calor Tá fazendo um pouco de calor, né Mas nem usou coberta essa madrugada Na verdade, as duas madrugadas já, né, velho? É Usa coberta só, né E aqui tá bem Quente Quentinho assim, né Não tá frio, né Agora, a gente tá aqui no quarto já, né Pra aspirar um pouco desse tapete E já lavei a louça ali, ó Limpei o fogão Tá vendo? Tudo limpinho ali O Jogo vai ligar com o aspirador do Michael Pra gente poder aspirar Tá encaixando Com escovinha, sem escovinha Com escovinha, acho que é pra quando tem tapete, né Ah, é, é boa sem escovinha Que aí, que é o estudo mais, né Pronto Ligou a tomada agora Que a gente vai usar aqui Aí aqui tem as cobertas tudo aqui Que eu joguei tudo pra cima Aí daqui a pouco eu vou dobrar Essas duas aqui que eu trouxe da Bahia, né Que a gente se brulhou no ônibus Eu vou dobrar pra poder guardar também Mas antes eu vou dar uma aspirada aqui, né Que a mala, ó Ficou aberta assim Tá vendo? Tá mais ou menos arrumado Mais ou menos organizado E abri aqui a janela também Que o sol tá querendo sair, ó Tá ventando bastante Eu poderia tomar um ar também, né A venturação E é isso Aí o colchão em fave a gente guardou Ele tentou guardar Mas não coube na caixa Eu vou colocar uma sacola Porque o Rodrigo pegou esse aqui emprestado Com algum parente dele Aqui, né, que eu não sei Conheira dele? Ah, com a conheira dele Que ele pegou emprestado Esse colchão Pra poder as crianças dormir E aí a gente coloca pras crianças aqui Assim, ó De noite Então vamos aspirar aqui agora Pra pegar essas bagunças aqui do chão Tchau 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 assim mesmo, gente, que faz. Mas eu fiz esse negócio aí, ó. Né? A gente tava ventando bastante. Graças a Deus, ele tá bem retirado da casa. Aí aqui que o meu amor se tá tudo arrumadinho. O Lucas tá ali já aproveitando da cama arrumada dos outros. Lari tá aqui. Já arrumei o sofá ali, ó. Oxe, agora que eu tô vendo. Ficou errado aqui a ponta. Deixa eu ver se consigo arrumar. É, arrumei o sofá aqui, tá vendo? Tudo arrumadinho. E agora eu vou passar um negocinho aqui, ó, Lari, seu brinquedo. Vai ali. Toma, vai ali. Vou tirar a poeira aqui da mesinha e vou só arrumar também, tirar o pó da rack e daquele negócio do lado da... Ó, nem parece que tava com pó, né? Daquele negócio ali que eu tirar o pó. Já vou terminar de aspirar aqui lá fora também. Vou ter as cobertas tudo lá pra eu tomar uma ventilação, né? Deixa eu limpar aqui também. Aí. Deixa eu levar aqui. Eita, Glória! Eita, Glória! Prontinho, minha amiga. Terminamos, né, amor? Olá, gente. Terminamos sim, né? Deu uma faxininha aqui, organizada na casa pra ficar tudo bem. Tudo limpinho, né? E tá muito bom. Pode só banheiro, Joby vai lavar agora. Mas aqui a sala já terminei. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Ó, gente. Botamos o tapete aqui de novo, ó. Tá? E ali, ó, ficou tudo organizadinho. As crianças aqui, Joby, deu um pouquinho pra poder jogar. Muito cuidado, né, Lari? Fica aí. Joby tá aqui olhando, tá de olho neles aqui. Aí, ó, passei, limpei aqui a mesa, limpei tudo. Tirei o pó daqui assim. Daí de cima. Agora eu vou limpar o microondas que eu esqueci. Agora que eu lembro. E aqui o chão ficou limpinho também, ó. A pia, o fogão e aqui a patineira que eu limpei também, de cima, abaixo. Ficou bem limpinho. Tá vendo? Tava limpinho só um pozinho assim, né? No dia a dia. Joby respirou aqui fora também. Aí tá aqui, né, travesseiro, colchão, coloquei pra tomar o vento, né? Descobertinho da Lari. De Lucas, tá usando. E daqui a pouco eu já vou guardar já. Já esquentou bastante, tá calor. Aí, ó. Ficou tudo arrumadinho. Quando mais chegar, não vai mais se preocupar. Você vai só editar o vídeo dele, que ele ficou de editar o vídeo. Né? E pronto. E aí... Aí vai... Joby vai lavar o banheiro agora. Vai lavadinho, porque, né? Pra manter mesmo a limpeza, que já tá limpo mesmo. E agora sim, ó. Glória a Deus. Ah, é tão bom, né? Tudo limpinho, organizado. O tapete já ventilou bastante aqui, assim. Agora vou botar pra cá, assim. Aí, minhas filhas. Pronto, queridas. A casa, rapidinho, a gente limpou. Né? Falando só o banheiro pra ficar finalizado. Mas, gente, agora vamos esquentar o almoço pra poder almoçar. Eu vou aqui dar... Quero dar o banheiro aqui na casa. Que eu tô com fome. Dá pra essa criança a comidinha. Acho que o Michael foi com o borrador aqui. Vou até olhar. Vou fechar aqui a porta pra poder abrir a geladeira. Uh, passa a pano de fogo. Ah, falta passar pano aqui. Vou passar pano aqui também. Peraí. Tchau, tchau. Minhas migas, tá de noite já. A gente ficou lá. Fez algumas coisas lá na casa. Vocês viram, né? E agora a gente veio aqui no Carrefour, gente. Pegar algumas coisas aqui. O Michael... Trocar o colchão, que é o colchãozinho ruim. A gente não quer mais esse colchão de jeito nenhum. É, o Rodrigo também tá ali que chegou ao trabalho. Oi, gente. Tudo bem? Tá, a gente vai trocar o colchão e aproveitar e só dar uma passeada aqui no Carrefour, né? Verdade. E o Job também tá ali, ó. Lá, gente. Isso aí. Vamos dar uma conhecida aqui no Carrefour daqui, né? É. Gente, pra vocês... Ó, eu vou falar pra vocês. Eu sempre morei em São Paulo. E eu só fui uma vez no Carrefour. Na minha vida. É verdade. Mas São Paulo não foi, Job? Foi. E, assim, fazer compra... Nunca foi fazer compra. Nunca. Ah, não. Mentira. Agora eu lembrei. Lembra que na sua barra vai partir do Carrefour? Ah, não. Eu não sei se eu passava por dentro, né? Nossa, vai lá partir do Carrefour. Todo dia vai partir do Carrefour. É, a gente passa uma bolinha lá dentro. Eu ia todos os dias. Ah, esqueci. Só não comprava, né? Só não comprava. É. É porque eu trabalhava do lado, né? Qual é o nome daquele lugar, meu Deus? Banco do Brasil. Banco do Brasil, né? Que ficava do lado, desde Telemarketing. Aí eu todo dia passava. Agora que eu lembrei. Aí eu tava dando pra poder comprar as coisas que eu via barato, assim. Não podia, porque... Né? Sabe como é que é, né? Mas vamos aqui agora. Eu trabalhei três meses, né, Marquette? É. É. Olha uma motinha aqui diferente, gente. Bora entrar aqui. Seja bem-vindo. E aqui, ó. Quando você vem a primeira vez, você já ganha um carro. Ah, tá. Eu não queria vir pra cá, sabia? Todo seguidor ia vir. Oxê. Que silêncio, né, aqui dentro? Ah, porque tá tarde já, né? Olha, gente. Aqui tem roupa. Que legal essa blusa. Gostei dessa blusa aqui, ó, Maicon. Uh, mas é quentinha, gostosa. Uh, dá pra mim. Eu nunca achava uma blusa grande assim que dá pra mim, gente. R$95,00. Gostei dessa aqui, ó. Gostei muito dessa blusa mesmo. Muito mesmo. Não pega ela não, essa aqui, não. Ela é linda, né? Acho que eu vou levar, tá usando. Uh, gostei tanto, velho. G2. É por isso que dá, G2. Olha essa aqui. O que foi, menino? Nossa, tu me deu um choque aqui, ó. Ah! Nossa! A gente tá machucado, sabia? Uh, meu Deus, Maicon. Cuidado. Olha essa. Um espelho aqui. Uh! Essa é maluco. Tinha que ser com o menino. Né? Menino, menino. Olha essa calça. É tua cara, né? Ah, não. Mentira, ele tá com a... Eu tô na hora de onça por arraso. As blusinhas. Olha essa aqui também. Não, tem R$40,00 a blusa, tá? Não é cara, não. Eu gosto de virar um carrefour na parte de coisa de casa. É? Uh, então vamos lá, então. Ah, na parte preferida também. Roupa de criança. Olha, R$19,00. Poxa, essa blusa aqui é R$19,00. Se for, vou levar agora. Falaram que é quentinha. Tem um D5, ah, não. É, uma se fosse R$19,00. Essa aqui é bem quentinha. Gente, que legal. Fica pertinho da casa do Maicon. Dê, Maicon? Ah, pediu, mas chegou aqui e fica do lado. É tipo assim, eu moro em cima do Carrefour, embaixo é o Carrefour. Chegamos na nossa parte preferida. Uh, que bonitinho. Na verdade, eu vou falar a verdadeira pra vocês. Fala. Aqui é meu estoque de coisas, entendeu? Tudo isso aqui é meu estoque. É que ele não contou. Se quiser escolher algum presente, pode pegar pra tudo. Tá bom. É que o Maicon nunca pode contar, porque tipo assim, né? Pra revelar a riqueza, não podia, né, Maicon? Não posso. Tem que manter o sigilo, entendeu, gente? Então assim, vocês veem que eu sou uma pessoa que eu dou muito presente, né? Justamente. Eu desço aqui no meu estoque e falo, deixa eu ver o que eu vou pegar isso. Você entendeu? Essas sigilozinhas aqui, ó. Ele cada dia usa uma e descarta. É assim. Olha que bonitinho essa minha rosinha. Peraí. Olha essas colheres. Rosa. Que bonito. Olha aí. Maicon, tem umas colheres lindas aqui. Olha, gente. Olha esse verde aqui lindo. Hã? O que mais? Deixa eu ver o que tem aqui. Eu gosto de espátulas. Eu gosto de espátulas, mas eu já me libertei. Muita espátula, né? Porque me pericou. Muita espátula, nossa. Tem que fazer a lavagem, você vai dar em dois minutos. É verdade, gente. E aquelas que eu separei e nem consegui, nem fiz nada aqui. Tá lá. Guardou de novo. Tá, não aguardou nada. Vou dar pra alguém. Olha que bonita as panelas. 219 aquele joguinho ali. É, tá puxadinho, né, Maicon? Lari? Vem pra cá, Mari. Olha, gente. Aqui, que legal. Uxa, o que que é isso aqui? Olha, de pegar sorvete. Eu acho que é. Olha que bonitinho. É. Verdade. Um problema de pressão aqui, ó. Ai, gente, que legal. Esse mercado é chique. Olha o tamanho desse mercado. Ele é chique, não tem quase ninguém, tipo assim, sabe? Não é, Maicon? É chique, assim, no ambiente, assim, não tem quase ninguém, nada. O que foi você arrumando aí? Ah, tá. O tio vai botar dentro do carro as crianças. Ah, não. Essa parte eu gosto aqui, ó. De pano, sabe? Olha essas coxas, gente. Olha que bonitinha essa estampa. Deixa eu ver aqui. Olha esse isopão. Que quentinho. 39 reais. Oxe, tá barato. 40 reais. Olha esse. 120. Aqui é mais caro. Mas aqui é baratinho. Mas tá bom, viu, pano? Bacana. Aqui é tapetinho, né? De cozinhas. Deixa eu ver aqui. O que mais tem aqui? Pano de... Ai, gente, eu amo pano de prato. Sério. Esses bonitinhos, sabe? Se tiver de cupcake, melhor ainda. Muito fofinho. E ali tem um monte de toalhas também. Olha, gente, que bonitinho isso aqui pra colocar pão. Eu acho que é pão, né? É, aqui, ó. É pão? É. É verdade, é pão mesmo. Agora não tem preço aqui. Sabe o que eu lembrei, Marco? Quando a gente ia pro... Pro extra. Olha que bonitinho. Eu comprei. Eu comprei. Na verdade, isso aqui é pra manter eles assim. É pra manter eles aqui com a gente, entendeu? É verdade. Aí. E aí, Marcos, sabe o que eu lembrei? Quando eu tinha... Olha que bonita. Ai, eu gostei disso. É com a gente liberta de decoração. Liberta de decoração. Nem porque eu passei pro extra, pra poder ficar vendo coisa, mas a gente nem o real pra poder comprar. A gente só ia aqui mesmo. Mas aqui, a gente se realizava também, né, Dani? É. Verdade. Só de ver. Dá uma alegria. Deixa eu ver isso aqui. Hum, como é bonito aqui de bambu. Olha isso aqui também, gente. R$ 4,99 cada um. Tá bom preço, né? Olha esse. Que bonitinho. A criança comeu coisa. Nossa, gente, tem muita coisa aqui. Ai, eu quero vir com tempo um dia. Se der tempo, né, eu vim. Quer dizer, logo, logo a gente vai embora. A gente não vai demorar aqui. Vocês estão percebendo, né, que hoje não tá frio. Tá... Começou a garoar um pouquinho lá fora, mas não tá frio, não. Eu lavoi meu cabelo agora, não. Deixa eu... Tá meio húmedo ainda. Quero pintar meu cabelo de preto. Olha, Jovem. Jovem quer não cair. Não chega uma pessoa com salgada com isso, né? Não. Né? Ó, só assim pra poder ficar quieto, ó, Glória. Né? Olha aqui. Olha, fofinho. Ó, gente, ó. Nós pegamos bisteca e carne aqui, ó. Pra comer contra o filé. Uhul! Bora, minha gente! Vamos pra lá. Assim, ó. Gente, a gente tá chocado aqui com os preços, né, amor? Das coisas, tá muito barato. Tem muita coisa aqui, muito barato, hein? Olha o sabão em pó aqui, ó. É 2,7 kg de sabão em pó. Enorme a caixa. Por R$28,49. R$28,49. Muito bem, tu, sim. Tipo, R$2,7 kg. É, sim. Ó, assim, R$16, Jovem. R$16, ó. E aqueles 2 kg não tem, né? Ah, tem aquele ali, não. Não, é 1,6 kg, não tem mais 2 kg assim, não, né? É 1,6 kg. Ah, não, aqui, ó. De 1,6 kg? É 1,6 kg. Tá R$26,00. E esse aqui de 2,7 kg? R$28,00. Tá muito barato o tamanho família. Nossa, a gente tá vendo aqui várias coisas. Amaciante também. E aqui, gente, diz que tem outro mercado também, que é o Suns Clube que fala, que é mais barato ainda do que aqui. Algumas coisas. Muito barato. Olha o panetone. Olha o panetone. Eu até comprei, porque tá muito barato aquele pato. Ah, você viu que eu acabei? Você comeu, né? O Marco falou que você falou. Eu vi o telefone, não vou parar mais. E todo mundo comentou, Dani, não é santa que usa, não, de pato. Deve estar muito cheiroso, mas realmente eu vou dar certo. Aqui, ó. Aqui, eu achei muito barato. Nossa, tá mesmo 11 e pouco. Rodrigo, você é uma besta com os preços, é sério. Tá muito barato. Ó, gente, se você precisar da internet aí, preços de mercados em Curitiba, vocês vão ver o vídeo das pessoas. Eles também falam que o preço é muito bom daqui. Ó, Rodrigo, eu amava usar isso aqui, Rodrigo, ó. Quando eu era rica, Zana. Ó, esse aqui é ótimo pra colocar na caixa copa. A corpada, quando dá descarga, sai a água azulzinha e já meio que limpa o vaso. Nunca suja o vaso. Eu nunca tinha visto isso aqui, não. É, sai um cheirinho bom, fica um cheirinho de limpeza. Você nunca viu? É, até dura. Eu, como tinha dó, eu dividia no meio. Eu cortava no meio pra economizar. Ficava um pouquinho mais rala a água, mas, né? É, oxe. Isso aqui é bom. Agora, eu nunca tinha visto assim. Tipo, eu tinha visto em vídeo. E vocês que gostam de vaso de limpeza, vai gostar. Eu tô com a caixa copa, né? É. Oxe, mas é mesmo. Não, não. Ah, tá. Olha, que delícia. Gente, outro de panetone que tem aqui. Olha. Me amarra, eu tô gostando. Vários panetone, vinte e um pouco. Gente, eu fiquei... Hã? Esse aqui é meio amargo da arte. Olha que delícia, gente, esse. Eu nunca comprei dele pra ver. Olha como tá vindo a boca agora, ó. É, tá bom assim. A gente parece que diminuíram, né? Ih, diminuíram. Meu Deus do céu. E quem é quanto, Marcos? Você sabe aí? Eu não sei. Não, não tem? Geralmente, eu pego no óleo preço. Desculpa aí. Vinte e pouco reais. Acho que esse foi de reais. Bora lá. Dá um acto agora, Jô, Bior. É, ele pega melhor o preço. Ele tá nem vendo não, filho. Nem que não dá depois, mas ele vai pegando assim, ó. E você sabe o que eu faço, hein? Eu olho o preço do litro e do quilo pra comparar um do outro. Sério? Dando um óleo nao também, daí. Rodrigo, hein? Rodrigo é o Július. Ah, eu achei um jogo de Július também. O Rodrigo é o Július, porque assim, ele olha o preço de tudo. Eu só vou pegando, né? O Mike só vai pegando, pegando, pegando. E outra coisa que o Mike faz também, tipo, de mania de rico. 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 Ele vai, ele... Quando vai passar o cartão, ele digita a senha assim, ó. Ele não olha o valor da nota. Não olha. Não olha. Se a pessoa quiser passar o valor maior. Tem que arranhar. Pronto, eu cheguei a minha espada. Fica a dica quem quiser me passar o golpe dos homens. Eu quero que você olhe o valor. Já sei. Vou pegar a maquininha e passar a cadeira. O leite tá 3 mil reais. Meu Deus, aquela bolacha... Ah, porque é a cara da Adria. Parece a cara da Adria. Ô, gente, que legal. Olha o leite, meu. Ah, não. Agora, peraí. Gente, eu não falei pra vocês... O quê? Ah, tá. 28, né? O parede dentro do Mike pegou. Gente, eu não falei pra vocês. Olha o preço do leite aqui, Joby. 3,39. Tá muito barato. Ai, essa caixinha é boa. Fala que não barato. De caixinha. Nossa. Olha o da Itamaki. 4 e pouco. 3,99. Tem todo o preço aqui, gente. Olha, 3,59 aqui. 4 e pouco. Tá vendo? Menina, que da hora, que da hora, que da hora, viu? Ó, gente, fala a verdade. Vemos no YouTube vocês que gostam de saber preço comparar. Falta assim, custos de vida em Curitiba ou então compras no mercado em Curitiba. Todo mundo que faz compra aqui fala. Tem custo de mercado que é mais barato ainda. Fala assim, gente, nossa, achei que deu um valor muito bom por um tanto de coisa que eu peguei e tal. Olha pra vocês verem os preços, vamos comparar. É muito bom o preço aqui de Curitiba. Os mercados aqui, muito bom. Esse aqui tá muito macio, eu queria saber qual que é esse. Oxi, deixa eu ver. Não tá? Ui. Mas ó, tava aberto aqui, acho que alguém que abriu, né? Oxi, não é balduco, não? Não dá pra saber qual que é. Ai, Michael, tá muito macio mesmo. Olha que gracinha, gente, as pantufas, R$50,00, ó. Pra quem mora aqui que é muito frio, ó, compensa ter, né, pras crianças ficarem em casa, ó. Dar o banho na criança e põe a pontufinha. Pra ficar em casa com o pé quentinho. Vale a pena, né? Olha essa aqui, fofinha. Ai, amei. Na Bahia a gente não vai usar isso aqui, né? Aqui lá é bem quente. Mas aqui que é frio, olha que bonitinho. Ah, não, quero levar pro Lucas. Já deu que tinha no bonito. Pro Lucas. Olha que bonito. Nossa. A Lara é bonita também, pode levar. Nossa, amei. Ficou pretinho assim, gostei. Nossa, gente, olha a blusinha. Da hora. Olha que bonitinho, dá pra dar pra Lara usar. R$25,00. E o pano maravilhoso. Oi, eu quero ver esse. Lari, olha, Lari. Olha o preto, se não é preto. O Lucas, que bonitinho. Não é bonitinho? Lari, deixa eu ver, Lari. Isso cai pra você. Olha, cabe. Isso aparece não é esse, né? Que tu tá usando. Aparece não é esse. Não? Ó, amor. R$35,00. Bonitinho, né? Mãe, vamos ver que você tem cabe nem mesmo. É? Olha, já cabe esse aqui, ó. Cabe mesmo. É, ok. Ó, amor. O pano bom, pega pra você ver. O pano bom. Ó, esse pano bom. Nossa. Gostei, viu? Tem muita coisa. Ixi, amei, 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 velho. Eu virei aqui pra poder... Gente, pra mim isso aqui já é um passeio. Entendeu? É um passeiaço. Tipo assim, ah, que legal. Ir pro mercado pra poder ficar vendo as coisas. É? Lari, bagunçou todo o cabelo já. Vamos, Lari. Vamos montar no caixa ali. Vamos passar as coisas pra gente ir. Pronto, gente. Já estamos indo, ó. Estamos aqui no carro, todo mundo. Bora, gente. Ali, ó. Aqui do lado fica o shopping. E a gente não veio no shopping ainda. Vamos vir em qualquer dia. Diz que esse shopping é enorme. O Rodrigo falou, né, Rodrigo? É enorme, gente. Quem tá ampliando vai estar maior ainda. Vai subir mais um andar. Vai ter mais 75 novas lojas. Vai ter muita coisa. Muito bacana. Gostei demais daqui. Aqui é um lugar muito bonito, gente. Vocês veem, né? Não tem aquele transo demais. Aquela coisa que... Sabe aquele fluxo, assim, de muito carro? Claro que é carro, né? Mas não é demais. É só que legal. Muito gostoso aqui, gente. Amei, amei, amei.